Em muitas rodovias brasileiras, os radares eletrônicos são apenas enfeites, porque deixaram de funcionar. E mesmo assim, não são retirados. O órgão responsável pelo equipamento diz que eles têm, pelo menos, um efeito psicológico sobre os motoristas. A sinalização avisa, a velocidade máxima é de 60 km por hora. Neste trecho da BR-386, em Canoas, está um dos 115 radares fixos controlados pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Rio Grande do Sul. Só que desde o dia 30 de junho, os equipamentos de fiscalização eletrônica estão fora de operação, por causa do fim do contrato com a empresa que fazia o serviço. O DENIT informou que pretende assinar contratos emergenciais e que os radares podem voltar a funcionar a qualquer momento. Mas, por enquanto, quem passa por aqui acima da velocidade fica livre de multa. A gente tem que estar sempre atento, mas a gente sabe o risco de estar correndo por não ter pardal e as outras pessoas correndo. A falta de fiscalização eletrônica nas rodovias gaúchas acontece ao mesmo tempo em que a Polícia Rodoviária Federal anunciou redução nos serviços por causa de cortes no orçamento. Implica imediatamente na suspensão das rondas ostensivas, do policiamento preventivo nas rodovias. Esse já não está acontecendo mais. Em Minas Gerais, não é diferente. 40 dos 557 radares das rodovias federais também estão fora de operação por defeito ou vandalismo. O DENIT aposta que só a presença do equipamento já inibe os motoristas mais apressados. Não há dúvida. Se tal não está funcionando, então todo mundo reduz a velocidade.